Isto não é um poeta, sim, ele e o Aleixo, mas ele é superior ao Aleixo, eu conheço a vida toda do Aleixo, a vida até doente, foi o primeiro homem pobre a tomar estreptomicina, que é a doença que cura, o remédio que cura as doenças pulmonares, é estreptomicina. O Aleixo foi o primeiro homem de mala, e era pobre, e esse homem, eu conheço a vida dos dois e o escrito dos dois, mas é uma diferença ainda pura, só que o outro tinha uma coisa para mim especial, o Tim Manel sabia medir as distâncias e tinha receio que não fizessem mal, que o prendessem mal. O Aleixo não tinha nada, foi a altura diferente. Não, eles são mais ou menos da mesma altura, só que o Aleixo não tinha medo, o Aleixo tinha que dizer de si. Sim, mas o Manel Castro dizia às indiretas, mas se eu ler o livro ele era revolucionário. O Manel, o Mano, o Mano, o Mano... Mas só que sabia... A gente ia andar lá atrás dele, ele dizia às indiretas. Mas o outro, o outro, o outro dizia... Tantos vestidos, e trabalhava com uma malta poderosa, pá. Quando ia às festas e aqueles todos amproados, com farnes, vestidos... O Eduardo, o Casto trabalhava com a bola e com o maço. Era só uma criança. Era de verdade. Fazia, não, ele fazia coisas. Fazia tapete, era tapete, falta malta de maço. Já foi no final. Ah, mas... Já foi no final. Pô, já foi no final. E qual é essa tapete? Essa que ias dizer? Anda, agora... Aquela que eu dizia, vamos, senhores cientistas, muitas das vossas convidências são rompes à natureza. Podem causar imprevistos. É que atumes fatalistas dá mais horrível tristeza. É outra torre de Babel que pretendes construir, mas será amassada em fel e a Babilónia cruel de novo ativo. Era aquela torre que eles queriam, os judeus, queriam lá chegar ao céu, fazer uma torre, uma torre... Era a Babilónia, a torre de Babel... O homem tinha... É por isso que eu digo... O homem já dizia coisas, tinha próprios engenheiros e na altura o homem estudava e não sabia o que aquelas palavras queriam dizer. Pois não. O que é que é uma ecratombo... Ainda hoje, ainda hoje, eu às vezes faço perguntas aí a alguns, e mesmo fora daqui, de palavras que ele emprega na escrita dele... Diga assim... Isto assim, assim, assim... Faço uma pergunta... E eles põem assim... Epá... Homem moso... Epá... Não vai... Vai lá ver o dicionário... Procura lá... Diz... Peça-me muito... Procura lá no dicionário se encontras a palavra... Ah... Eles andam, andam, andam e é difícil... E ele... Tinha palavras... E as coisas apareciam... Aquilo é como a Amália... Hacatombes... 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 Naquela altura, a palavra seguida na Alenteja é que é uma hecatombes... Mas é... Eu ao Timanelli e ao Aleixo fiz uma... Assim, um versinho... É coisa simples... É como os outros fazem aí... Dizem que são poetas... Quando lê Castro ao Aleixo... Há momentos em que choro... Por saber que me ensinaram aquilo que eu tanto adoro... Que é poesia... Foi... Há momentos... É verdade... Há momentos... Porquê é que tu não fazes aí um livro? Não quero... Bota o livro... O Eduardo... Eduardo... Quantas formas passamos a gente? Quantas formas passamos a gente? Quantas formas passamos a gente? Olha quem faz... Ah, olha lá... Tu faz um livro é este? Quem sabe fazer com a minha poesia... Eu meto em Manel Bárcio... Meto em Manel Bárcio... Ela é só... Ainda é vivo... Não tinha ali o casal... Uma... Que agora é a... A vida assim... Ainda é a nossa vida... Eu tinha... Eu tinha... Eu tenho... Muitos apontamentos e coisas para escrever... Mas... Houve uma altura em que... Isto não tem... O mundo... Não tem valor... Para as pessoas fazerem... Isto é uma poderidade tão grande... Que não tem valor... Não tem... Com tanto neto e bastante que ele tinha... Tem... Que saia... Aquilo é uma coisa... Oh, se eu quiser... Aquilo é uma coisa da natureza... Aquilo é... Uma formação da natureza... Nada... E puseram aqui um de farinha... O que foi? A babá toda ia dizer... Quadras e... Não disse nada... É, compadre... Em tarde... Rubra de Agosto... Isso foi Manoleto... É o Manoleto tão bom... Heroicamente... Esse é o posto... Vida por vida trocou... Manoleto... Essa figura... Do tourei... Que deslumbrava... Foi morto... Quando matava... Isleira... Um touro de Miura... Dominava com bravura... Esse touro tão antiposto... Antiposto... Repara-me isto... Antiposto... Pôr os pés na arena... Nota que o touro é tonante... Se enfraquejar um instante... Numa arrojada faena... Causando emoção e pena... Da forma como arriscou... Quando a fundo estuqueou... Só foi o pior dos azares... Numa corrida em linhares... Em linhares... El Manoleto... Tombou... Tombou... Um grande toureiro... Dos maiores que tem havido... Era justamente... Tido entre os maiores... O primeiro... Ganhando fama e dinheiro... Num toureiro da promigosto... Para banir um suposto ataque... À sua memória... Prefere morrer... Com glória... Heroicamente... A seu posto... Toda a Espanha... Está de luto... Com toda a afición... Para perder... Quem tinha o dom... De um poder absoluto... Habrá substituto... Para o lugar... Que a deixou... O povo que incitou... A chorar e dizerem... Foi valente... Até morrer... Vida por vida... Trocou... Ninguém é capaz... Por não... Por não... Não foi... Não foi... Mas ele está... Isto é do Timonel... Sim... Mas ele já o disse... Não... Eu não quero ser homem... Mas o que eu faço... Não senhor... Dê-lo... Dê-lo... Também acabaste... Eu tenho apontamentos... De muita coisa... Até da vida... Pois... Mas faz e não apontas... Ou então... Aponto... Mas não quero... Porque o mundo... A vida... Na altura... Ninguém compreendeu... O Timonel... Mas para ser compreendente... Não... 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 Aquilo é pior... É pior do que antigamente... Não... 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 Era um franzino... Era um franzino... Era um franzino... Eu pesava 56 kg... É... 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 Olha... Uma vez... De umas palmadas no... Cujo 15 é que conhece... Que era o Santa Clara... Sim... Sim... Santa Clara... Uma ocasião... Lá numa taberna... Estava dizendo a um grupo... Ah... Uma vez que calhava aí fora... Que raramente um touro me jogava fora... Raramente... Era... Era muito raro... Mas quando me jogava... Ele dizia assim... Até o... O moço... O moço não tem peso nenhum... O touro pega ele e joga fora... E eu... Aguentei... Aguentei... A seguine... Ouço... Era... Foi uma grande pega que a fiz... E a malta estava assim... Epá... O Eduardo... Epá... O moço... É... Fecha-se-lhe os touros... E não olhar de maneira nenhuma... Os touros não derrotam... Os touros não o sintem... Que ele é muito levezinho... Olha... Voltei-me para ele... Ele era homem... Com mais... Com mais 15 anos de que eu... 10, 15 anos de que eu... Olha... Voltei-me para ele... Preguei-lhe dois chapados... Porque não merecia outra coisa... Quer dizer... Aquele-me-tá-magrinho... Aquele-me-tá-magrinho... Pegou o... O Cascais... Eu já na vejo... Não vejo... Já na vejo... É... As coisas fizeram a ser... Ah... Lá está... Lá está... Olha... Tamagrinho... O poço pesado 50 kg... Era muito... O poço... O poço pesado 50 kg... Era muito... Se a poço pega... O touro com 500... E 15 kg... O que é que foi... Mas está nervo... Tem força de braço... Tem força de perna... Recorre... Recorre... Fechou-se ali... Fechou-se ali... Não... Ele era muito pequenino... Ele era muito pequenino... Ele era muito pequenino... Não é... Olha... O ovo... O ovo... O ovo... Toma... Fecha-se... 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 Parece que nem gostava nada... Parece nem gostava nada... Há 50 anos... Era muito... O pessoal... E aqueles machos... Que lidam mais comigo... Não vejo... Não vejo... Porquê? Ouve lá... Eu andei nos toros... Gastei dinheiro... Gastei muito dinheiro... Para formar um lugar... Não... Revoltei-me... Por verem... Os empresários, aldrabões, vigaristas, não tem outro não, que é verdade, são os vigaristas, os cavaleiros são outros, os apoderados são outros, e eu não sei viver nesse mundo, eu não sei viver nesse mundo, eu não sei viver nesse mundo. A minha mãe pensa que sou eu que falo assim, o que tu falas falo eu, e isso é uma revoltada. No dia 20, mas eu faço uma vida tão porreirinha, tão porreirinha, desde o dia 20 deste mês, 8 anos que eu nem entro num café nem numa taberna na Cuba, sabe porquê? Para não ouvir falsidades, para não ouvir conversas injustas, olha uma vez com o Timanel, a falar do Timanel, estávamos num grupo 4 ou 5, e há um Adriano Bichu, falaram músicos e a dizer, é pá, pão do Timanel onde ele merece. E ele volta-se para mim, oi Eduardo, foi um malandro, malandro és tu, disse-lhe mesmo assim, malandro és tu, e ele é, eu sempre o tratei por você, o Adriano, sempre o tratei por você, mas naquela altura não tive outra maneira de reagir, malandro és tu, que és um injusto, um injusto, não sabes reconhecer o valor das pessoas, o mesmo que estás a dizer do Timanel és capaz de dizer de mim. Pois, olha, bendito, era isso que ia dizer. Pronto, e acabou a conversa, ele também, ele é um, um camerão com um metro e quase noventa, mas na altura, ah, mesmo que não tive, mesmo era, sim, eu era, fui sempre franzino, mas é, batia o clube, era na cara, sim, custa-me mesmo. Não haver as coisas, as pessoas não se apressiverem. São ruins, faz a terra, e o país é a mesma coisa, somos bons pais de fora, e depois não somos os queijos. nas televisões, nos comentadores. Olha, os toros, os ganadernos não são culpados de nada. Os toros já é mansos, não prestam franzinhos com defeitos. Os ganadernos não têm culpa porque aquilo é uma carta fechada. Até que é a culpa? Então levam-nos para lá. Antigamente um ganaderno tinha brilho naquilo que criava. O toureiro tinha brilho naquilo que fazia. Mas isto agora aos espanhóis, estás a ouvir? Hoje a maior parte são os... Não, mas estes dois foram bons, só quero é dinheiro. Não quero nada. E eu, olha... Era o do Crujo. Oh, Eduardo, este agora é da ganaderia desse gajo que foi um grande acavalete, esse velho Domecchi, o Dom Álvaro Domecchi. Ah, sim, do espanhol. Então não é aqui do Crujo? Belos dois. João Crujo também tinha algum bom... Quem, quem? Crujo.